Como aumentar o número de clientes? Eu sou Marcelo Incheste e a dica de hoje é um pouco de marketing. Você é óbvio que vai divulgar nas redes sociais as tatuagens que você fizer, mas se você estiver iniciando, você não tem uma carteira grande de clientes. E como que você vai aumentar essa carteira? Óbvio que isso é progressivo, com o tempo você vai ganhando mais clientes. Um cliente indica o outro e assim sucessivamente. Mas é importante para você aumentar a sua carteira de clientes. Eu te dou essa dica agora que eu faço com os meus, não fazia, mas é uma dica muito boa. Peça aos seus clientes para postarem nas redes sociais deles o seu trabalho e te marcar. Isso é muito importante, porque tanto os amigos dele quanto os seus amigos vão poder ver o seu trabalho e isso daí vai expandir muito mais, vai ramificar muito mais. Uma outra dica é óbvio, é você ter um cuidado maior na hora de fazer a tatuagem, fazer ela o mais perfeita possível, porque a qualidade é um dos pés da venda. As pessoas compram por três pés, preço, produto e ponto. Se você tiver esses três pés, está perfeito, você vai ter cliente para o resto da vida. Agora, se você deixar a desejar em um desses pés, pode ter certeza, você não vai perder cliente se você for bom no marketing, porque o marketing é o que faz a diferença. Então fico nesse vídeo e até a próxima dica pessoal.